Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim e aonde vou, por onde irás irei também Vem e eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol e invadirá seu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti, que cresce em mim e a tua luz verei Vem e eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós Vem que a terra espera quem possa e queira realizar Com amor a construção de um mundo novo muito melhor Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Iremos nós e o teu amor vai construir enfim A paz 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 Obrigado.